No dia 27 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a portaria 502, autorizando os novos 430 provimentos para a justiça eleitoral. E a primeira pergunta que vem à cabeça dos candidatos que estão totalmente focados nesse concurso unificado é a seguinte. Isso é bom? Isso é ruim? Isso quer dizer que o concurso unificado está mais próximo, está mais longe? E agora, professor? E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira. Mais um vídeo aqui para você que já não aguenta mais essa vida de eterno candidato, eterna candidata, que é passar no concurso público de uma vez por todas. Especialmente esse concurso unificado do TSE que está confirmado para 2023, né? Você sabe que toda segunda e quinta a gente tem um vídeo novo aqui no canal às 18 horas. Então clica aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum desses vídeos. Na semana passada, o TSE publicou a portaria 502 e nessa portaria autorizou 430 novos provimentos para a justiça eleitoral. Entretanto, eu quero aqui esclarecer alguns pontos que eu acho muito importantes. Por quê? Porque tem muita gente que está lendo essa portaria e está interpretando de uma forma totalmente equivocada. Pessoas que talvez estejam começando a preparação para o concurso da TRE agora e não sabem muito bem como é que funcionam os provimentos dentro da justiça eleitoral. A primeira coisa que eu quero destacar é a seguinte. Anota aí, todo ano o Tribunal Superior Eleitoral publica duas portarias autorizando nomeações na justiça eleitoral. Uma portaria publicada no mês de maio e a outra em regra em outubro ou novembro. Mas são duas portarias por ano, uma no primeiro e uma no segundo semestre. O que o TSE faz com essa portaria é mandar o seguinte recado para os TRS. TRS, TRS, vocês estão autorizados neste momento a fazer tantas nomeações. A quantidade que nós delimitamos aqui nessa portaria que acabamos de editar. Às vezes o Tribunal Regional, ele tinha interesse em nomear uma quantidade, por exemplo, de 10 servidores. Porque tem lá 10 cargos vagos. Porém, o TSE só autorizou o provimento de duas vagas. Então o Tribunal vai ter que respeitar essa limitação imposta pelo TSE. Só vai poder nomear, por exemplo, dois servidores por cargo de técnico ou um servidor por cargo de analista, seja o que for. Então se o TSE estabelecer um limite máximo, o Tribunal Regional não pode extrapolar esse limite. Por outro lado, às vezes o TSE falou assim, TRE de Minas, você está autorizado a fazer 30 nomeações. E o TRE de Minas, ele entende que naquele momento não é interessante para ele fazer as 30 nomeações. Por N razões. Então o Tribunal, ele pode deixar de fazer as nomeações que o TSE autorizou. Não é comum, mas isso pode acontecer sim. Ô professor, e os TRS que no momento não tem concurso vigente? A maioria dos TRS não tem concurso vigente no momento. Como é que eles ficam? Como é que eles vão realmente implementar essas nomeações, já que não tem concurso válido? Aí é que está. Muitos TRS já vêm aproveitando a lista de candidatos aprovados de outros concursos. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. Por quê? Não sei se você se lembra, mas nós integramos uma única carreira. Uma carreira é regida pela Lei 11.416,06. Então hoje eu sou analista da Justiça Eleitoral, mas se eu quiser pleitear uma redistribuição para começar a trabalhar no TRT, eu posso. Para trabalhar no TRF, eu posso e vice-versa. Colegas que são do TRF e do TRT podem vir também para a Justiça Eleitoral. Ah professor, mas é um absurdo. Como é que o TRE vai nomear um candidato aprovado na lista do TRT? O cara nunca estudou Direito Eleitoral na vida e agora ele vai trabalhar no TRE? Concordo com você. Eu realmente acho isso bem complicado. E é justamente por isso que o TSE no momento já está se organizando para realizar o concurso unificado. Para evitar que isso continue acontecendo. E é justamente por isso que na minha opinião todos os TRS vão participar desse concurso unificado. Talvez só o TRS do Pará que não participe, mas todos os outros devem participar. Para evitar que os TRS fiquem aproveitando listas de outros tribunais. Então se eles tiverem concurso vigentes, não vão precisar mais fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que os TRS que receberam autorização do TSE vão aproveitar a lista de outros tribunais. Não, não estou dizendo isso. Alguns já estão fazendo isso, outros não têm condições de fazer. A gente vai até gravar um outro vídeo aqui posteriormente para explicar isso com mais detalhes. Mas alguns TRS não conseguem fazer isso. Então a gente vai ter que analisar TRE para o TRE para saber como é que vai ficar essa questão aí dos aproveitamentos de outras listas. Uai, professor, então se agora o TSE já autorizou vários provimentos para vários TRS, a tendência é que quando saiu o edital unificado, nós tenhamos uma quantidade menor de vagas. É isso mesmo? É isso mesmo, com certeza. É assim que funciona. Por quê? Porque se hoje, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou 225 provimentos para o TRS de São Paulo, essas vagas, 225, já vão ser preenchidas antes do concurso unificado. Então elas não serão colocadas em pauta, não serão colocadas a disponibilização no concurso unificado. Ah, mas isso vai aumentar demais a concorrência, isso vai tornar o concurso muito mais complexo, menos vagas, mais candidatos. Gente, não muda nada. Não muda nada. Por quê? Porque isso já é padrão na Justiça Eleitoral. Assim como isso é padrão em todos os concursos e tribunais. Geralmente os editais, eles colocam um número menorzinho de vagas. Pega os últimos... Faça isso você mesmo, você mesma. Pega o último edital do TRS de Interesse e avalia quantas vagas foram disponibilizadas naquele edital e avalia quantas nomeações aconteceram. A quantidade de nomeações que o tribunal faz é muito maior do que a quantidade de vagas disponibilizadas inicialmente. Agora, se você quer realmente chegar com tranquilidade para garantir a sua vaga, lógico, é só você realmente se preparar para ficar entre os primeiros colocados. Porque aí você não tem que ficar preocupando. Vai ter vaga para mim ou não vai? Cara, passa nos primeiros colocados porque você vai ser nomeado ou nomeada com certeza. Inclusive vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Se você quiser o meu apoio pessoal nessa preparação, para não perder chance, para não perder tempo, é só clicar aqui embaixo, preenche o formulário. Em breve eu ou alguém da minha equipe vou me entrar em contato com você para te explicar um pouco mais sobre a minha mentoria. Na minha mentoria a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo, tá? Eu que vou elaborar o seu planejamento, dizer quando resolver questões, quando fazer revisões, quando resolver simulados. Vou acompanhar a sua evolução disciplina por disciplina. É só clicar aqui embaixo que a gente vai conversar em breve. Uma coisa que a maioria dos candidatos ainda não parou para refletir é o seguinte. Às vezes a gente olha para um tribunal e vê assim, nossa, só vamos ter 250 nomeações no TRE de Minas durante o prazo de 4 anos. Nossa, o tribunal de São Paulo só nomeou 300, 400 servidores durante 4 anos. A gente olha assim, fica parecendo um número pequeno, 300, 400, uma coisa toda. Agora, vamos lá. Estamos na expectativa aí de um novo concurso para o INSS. Que esse novo concurso talvez traga mil vagas. Mil vagas. Aí eu te pergunto, essa quantidade de mil vagas é uma quantidade grande ou pequena? Ou é razoável? Me responda. Grande, pequena, razoável. Gente, vai depender muito da análise e vai depender muito do seu ponto de vista. Porque mil vagas, o número mil é um número grande. Só que aí, essas mil vagas vão ser distribuídas pelos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Então, a gente vai ter algo em torno de 40 vagas, até um pouco menos que isso, né? 40 vagas por estado para o INSS. 40 vagas. Então, mil é uma quantidade bem grande. Mas quando a gente coloca assim, mil vagas distribuídas por todos os estados, cada estado vai ficar com 40 vagas em média. O número já passa a ser bem pequeno. E no INSS, por exemplo, não tem esse negócio de... Não, o INSS vai nomear, depois ele cria um cadastro de reserva para continuar nomeando. Não tem isso. É uma levada só. Aquela levada só, né? Faz um concurso, quantos aprovados? Mil. Nomei os mil. E depois, acabou. Acabou o concurso. Aí é só no próximo concurso. Em regra, sempre foi assim. Agora, nos tribunais eleitorais, é diferente, porque como a gente vai ter esse concurso unificado, eu tenho que somar as vagas, as nomeações, por estados. Então, você pode pegar os 27 TRS que nós temos no Brasil, mais o TSE, e sair contando quantas nomeações eles fizeram nos últimos concursos. No último concurso de cada um, quantas nomeações eles fizeram. Você vai ver que nós vamos ter um número muito superior a 2.500 vagas. 3.000 vagas, muito superior. Eu não cheguei a ver esse cálculo, não, mas deve bater mais de 3.000 vagas. Mais de 3.000 nomeações, entendeu? Por quê? Porque o tribunal vai nomear por estado. Então, ele tem essa cidade deles por estado. Não vai ser igual ao INSS que vai fazer uma leva só de nomeação e acabou. Não. Os tribunais continuam nomeando durante o prazo de validade do concurso. É isso que eu quero que você entenda. É esse o grande diferencial desses concursos de tribunais, especialmente agora o concurso unificado do TSE, que vai ser o único concurso para todos os TRS. Então, coloca na sua cabeça o seguinte, servidores se aposentam todos os dias, servidores pedem exoneração todos os dias, servidores são demitidos. Enfim, nós temos vagas no tribunal surgindo todos os dias. Então, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. O tribunal nomeia uma quantidade pequena de candidatos no início, mas depois ele continua nomeando durante os quatro anos de validade do concurso. Então, você tem que se preparar para deixar o seu nome na lista, porque deixando o seu nome na lista, você vai ter muita boa possibilidade de ser nomeado ou nomeada logo durante aquela primeira tacada ou durante o prazo de validade do concurso. Pensa nisso, tá bem? Bons estudos. Qualquer dúvida, posta aqui que a gente vai conversando. Em breve a gente aprofunda um pouquinho mais sobre essas portarias do TSE que autorizam o provimento. Um grande abraço. Até mais.